As obras da nova entrada de Santos não param e por isso serão implantadas novas alterações no trânsito a partir de 2 de março. As intervenções são necessárias para a realização das obras de drenagem que vão beneficiar a entrada da cidade e principalmente os moradores dos bairros Sabuó e Vila Haddad. Confira como ficam os caminhos de acesso para a rodovia Anchieta durante as intervenções. Veículos saindo de Santos com destino a São Paulo ou Cubatão deverão permanecer à esquerda na Avenida Martins Fontes para acessar a Via Anchieta. Veículos vindos do centro ou da praia com destino ao São Manuel deverão permanecer à esquerda na Avenida Martins Fontes, Acessar a Via Anchieta Fazer o retorno junto ao Monumento do Peixe E seguir à direita para efetuar um novo retorno sentido Marginal Anchieta. Veículos vindos do centro ou da praia com destino à Zona Noroeste e São Vicente deverão permanecer à direita na Avenida Martins Fontes, Acessar a Marginal SP-148, a antiga Bandeirantes, Seguir à esquerda sob os viadutos, À esquerda novamente para a Rua Escritor Mário de Andrade, Depois acessar à direita na Rua Monsenhor João Martins Ladeira e à esquerda na Rua Afonsina Prost de Souza até a Avenida Nossa Senhora de Fátima.